Sapos Selvagens Escola Muito bem, turma. Amanhã nós vamos encerrar os nossos estudos de biologia com um projeto bem especial. Nós vamos dissecar sapos! Mas que legal! Estão prontos para pular de cabeça? É sério? Ninguém? Dissecar sapos? Isso parece... Horrível! Não pode fazer isso! Lá nós são só sapos. Qual é o problema? Eu vou te mostrar qual é o problema. Vê esse filme aqui que eu fiz sobre o pulos. Pulos, uma vida em saltos. Eu nunca vou esquecer do dia que eu conheci o meu futuro melhor amigo. Você é o melhor sapo do mundo. Olha, eu tenho que ir. O papai está fazendo bolo de carne. Obrigada pelo dia divertido. Oh, você se sente sozinho, né sapinho? Quer ir para casa viver comigo? Eu vou te chamar de pulos. Desde aquele dia, nós fomos inseparáveis. Fazemos todas as refeições juntos. O pulos gosta de grilos cobertos de chocolate, mas eu gosto deles normais. Brincamos juntos e até tiramos a foto da escola juntos. Tá legal, garota. Sorria. Três, dois, um, xis. Boa noite, amigão. Eu não imagino como seria a minha vida sem o meu melhor amigo pulos. Fim. Essa foi a coisa mais linda que eu já vi. Tá vendo, Lincoln? Os sapos são bem mais legais por fora do que por dentro. Então, por favor, não disseca eles. Não vou. E ninguém mais vai, tá bom? Ué, como assim? Vamos iniciar uma missão de resgate. Não esquece do pulos. Então, turma, quando voltarmos do almoço, nós vamos pular para a dissecação de sapos. Qual é, gente? Eu tô arrasando na comédia, não tô? Lola, cadê você? Oh, bom esconderijo. Do que você tá falando? Eu e o pulos estávamos almoçando. Vamos logo. Temos um probleminha. É uma fechadura presa na superfície com uma fechadura de tão...